Fonte revela que GTA 6 terá 750 GB e custará 150 dólares. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alphanara trazendo informações sobre GTA 6. Vou aproveitar para falar para vocês sobre o GB do GTA 6, sobre o preço do GTA 6, que a gente já falou aqui anteriormente. E também para quem não viu data de lançamento, data de anúncio, data de trailer e muito mais. Então quero pedir para vocês aquela força no canal com o seu like nesse vídeo. Por favor, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos nas redes sociais. Se você não for inscrito no canal, por favor, se inscreva aí, ative o sininho, marque todos para receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum. Então, se você já foi inscrito no canal, muito obrigado também. Vamos começar falando então do GTA 6 com 750 GB. Essa fonte é direto da Rockstar. Pode causar muita estranheza, até porque, se for isso mesmo, eu não sei como vai funcionar em 750 GB, o PlayStation 5 não vai dar para rodar o GTA 6, porque o PlayStation 5 tem 825 GB, se eu não me engano, né? E tem uma capacidade de armazenamento interno já utilizável. Então, ou seja, não daria para jogar o GTA 6 no PlayStation 5. Ia precisar ter o PlayStation 6 para jogar o GTA 5 ou quem sabe o PlayStation 7. Mas, enfim, essa notícia saiu esse final de semana, mais precisamente no dia 10 de setembro de 2023. Vou mostrar para vocês aí na tela a fonte do GTA News, que trouxe a informação de um leaker famoso, que passa muito vazamento para eles, e ele disse o seguinte. Espera-se que GTA 6 tenha um tamanho de instalação de 750 GB. De acordo com o vazamento de uma fonte da Rockstar, também foi confirmado que GTA 6 terá 400 horas de conteúdo que os jogadores poderão desfrutar, contando com múltiplas cidades. Aproveitando, vocês lembram daquele vazador que falou que o GTA 6 vai ser divulgado em 17 de novembro desse ano, o Bud? Ele também disse que o rumor é que aquele vazamento massivo dos vídeos que teve do GTA 6, o GTA 6 terá 750 GB. Talvez a Rockstar vai criar um sistema que você vai ter que baixar um arquivo principal com uma espécie de pré-armazenamento do game, só que ele vai ser salvo apenas no modo online. O que vocês acham? Também circulou na última semana vazamentos sobre a possibilidade do valor de venda, o valor do game, o preço do GTA 6, que estaria na casa dos 150 dólares. Isso daria um valor aproximado de 750 reais. Eu não duvido que isso possa acontecer, mas eu trouxe para vocês também na semana passada um vídeo onde eu peguei informações de vários vazadores que sugeriram os valores que eu vou passar para vocês novamente para vocês verem na tela, que podem ser mais baratos que 750 dólares, que 150 dólares, né? Mas pode ser bem mais caro, pode chegar até por volta de mil reais. Conforme vocês podem ver aí, né? Daria aproximadamente 350 reais até mil reais, dependendo do modelo do jogo. E aquela pergunta que não quer calar, quando chega o GTA 6? E a outra pergunta, quando o GTA 6 será anunciado pela Oxstar? Existem diversas teorias na internet, vários vazadores, alguns falam que vai ser 17 de novembro, o anúncio do GTA 6. Eu particularmente penso no mês de outubro, devido àquelas senhas que tem para abrir o cofre lá no depósito clandestino, dentre elas tem uma data 18 de 10 de 2024, que eu acho que é a data de lançamento do GTA 6, mas também pode ser 24 de 10, uma data de anúncio, ou seja, 24 de outubro. Mas, independente dessa opinião, eu criei uma teoria nova, que eu acho que vocês vão adorar. Querem saber? Vou mostrar para vocês agora. A Oxstar fez um anúncio, falando que essa semana nós vamos ter um evento especial, em comemoração aos 10 anos do GTA 5. E eu achei uma mensagem cifrada dentro dessa mensagem. Pessoal, é uma teoria, ok? Pode ser que não se concretize, mas vocês vão adorar a teoria. Ela tem um embasamento muito interessante, e pode se concretizar também. Vejam o primeiro texto em português. Na próxima semana, fique de olho no evento especial, aniversário de 10 anos do GTA 5, novos colecionáveis, carro esportivo, rota em realfire e muito mais. Pois bem, vou pegar a mensagem agora em inglês, e vou grifar para mim, aonde está escrito, GTA 6. Preste atenção. E o evento no GTA Online. Na próxima semana, um evento especial do GTA 6, no GTA Online. Novos colecionáveis. E eu não vou falar mais nada. Espero vocês nos comentários. Quero ver a opinião de vocês lá. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Like no vídeo, hein? Um grande abraço para vocês.